que loucura que isso é galera do galão o recadinho da lalá que felicidade o galão você gostou do galão? sim depois do recadinho da lalá foi com muita emoção classificação do galão top dos top gente, a melhor partida do ano do galão essa é a minha opinião foi sensacional a entrada do Davidson antes disso o galo já estava jogando demais o galo amassou o Fluminense o galo detonou o Fluminense o galo jogou demais jogou um futebol sensacional isso é um futebol de primeira mais de 75% de posse de bola impressionante foi um futebol show de bola todos os jogadores estão de parabéns a carta aberta do Hulk foi o que ele falou na carta aconteceu no jogo aconteceu na partida e Davidson o diferencial fiz um vídeo falando que o Rubens seria a carta na manga quem foi a carta na manga foi o Lianco e foi o Davidson entrou no lugar do Bernard e fez o que tinha que fazer gol fez dois gols fez dois gols sensacionais era pro galo ter enfiado uma goleada ter goleado o Fluminense só o Paulinho errou dois gols dois gols na cara um mais fácil do que nunca sem goleiro ele chutou pra cima mas tirando o Paulinho os jogadores o restante dos jogadores estão top dos top e o Paulinho ajudou demais na marcação então também não vamos criticar não porque o Paulinho fez muita coisa nesse jogo foi uma partida top desde o goleiro até o centroavante de todos que entraram show de bola escutem um comentário sensacional do Edu Panze ó eu tenho muitos vídeos vou trazer tudo pra você o blog Papo de Esportes tá lá o Davidson como destaque do blog vai lá pra você ver o blog tá sensacional é um blog especial da Libertadores todas as empresas que estão passando pra você embaixo aí do lado estão na bio na descrição nos comentários tem um ebook especial a importância das abelhas para o mundo vai lá pra você conhecer uma história para seus filhos para todas as idades e tem também a nossa loja show de bola a farmácia PagMenos é a empresa sensacional PagMenos todos os produtos em promoção o link oficial na bio na descrição nos comentários agora fica aí com o Caixa e fica aí com o Edu Panze vou trazer o Edu Panze o Caixa eu vou trazer em outro vídeo senão o vídeo vai ficar muito grande escuta o Edu Panze aí e no final vou dar mais uma opinião e vou trazer a farmácia PagMenos foi a maior atuação do Atlético desde a inauguração da Arena MRV o Atlético simplesmente massacrou a equipe do Fluminense do primeiro ao último minuto não deixou o adversário jogar e jogou muita bola o Atlético ele voltou a jogar como no início do trabalho do Milito com uma grande diferença organizado ao se defender foi o Atlético que criava um caminhão de chances muitas jogadas pelos lados do campo com o Scarpe inicialmente pela direita e o Marana pela esquerda muita jogada passando pelos pés dos atacantes Paulinho e Hulk o Bernard muito participativo os dois volantes jogando a frente da linha do meio de campo a saída com três jogadores isso tudo aconteceu no início do Gabriel Milito de trabalho dele no Atlético só que quando o adversário recuperava a bola era um Deus nos acuda era um Atlético espaçado não conseguia encaixar a marcação sofria com contra-ataques hoje o Fluminense não encaixou um hoje o Atlético foi organizadíssimo ao atacar e ao defender foi o Atlético do início do Milito atacando e foi o Atlético dos mata-matas defendendo foi o Atlético organizado e eficiente atacando foi o Atlético eficiente e organizado defendendo e no segundo tempo foi o Atlético eficaz finalizando pelo menos a maioria e eficaz defendendo todos tiveram grandes atuações todos jogaram bem alguns passaram por percalços na partida o Hulk quando perdeu o pênalti e sentiu a perda do pênalti no primeiro primeiro tempo errou muito na primeira etapa e se redimiu no segundo tempo jogando mais pela direita dando assistência pro gol do Davidson e lutando como de costume no Hulk o Paulinho é um cara importantíssimo pra esse time do Atlético o Paulinho é um cara que se entrega muito é o artilheiro da Libertadores foi o artilheiro do campeonato brasileiro no ano passado foi o artilheiro do Galo na Libertadores no ano passado é um cara que com a bola nos pés participa demais do jogo joga como atacante como meia mas como finalizador é um perna de pau como perde gols o Paulinho mas não desiste hora nenhuma como se entrega em campo o Paulinho e foi dele a recuperação de bola no segundo gol do Davidson então ele também teve participação nessa vitória grandiosa do Atlético o Scarpa fez um jogo monstruoso hoje diante do seu ex-clube o Scarpa jogou demais como ponta direita como ponta esquerda como meia direita como meia esquerda o Arana fez um senhor jogo como lateral jogando por dentro como ala pelo lado esquerdo e o Davidson o que falar do Davidson que estrela tem o Davidson três bolas chegaram no Davidson a primeira ele guardou a segunda ele deixou o Paulinho na cara do gol na cara do gol mesmo era só o Paulinho o gol o Paulinho perdeu e na terceira ele guardou de novo que estrela tem Davidson e que já tem gol em final de Copa Libertadores pelo Palmeiras esse como o Paulinho perde muito gol mas tem muita qualidade participa muito do jogo o Davidson participa menos se não tem a qualidade do Paulinho em compensação pra finalizar é um monstro e defensivamente né que partida de Alonso de batalha mas principalmente de Lianco que partida do Lianco pelo lado direito saindo como um zagueiro defendendo como um lateral atacando como um lateral também dando passe pra quebrar a linha do adversário e fez isso algumas vezes que jogo fez o Lianco então dá pra destacar todo mundo com alguns senões evidentemente e o Atlético simplesmente não deixou o Fluminense do Mano Menezes jogar o Fluminense que faz um grande retorno de campeonato brasileiro o Fluminense que eliminou o Grêmio na Libertadores o Fluminense que fez um jogo muito inteligente contra o Galo no Maracanã o Fluminense que pra muitos era o favorito a avançar tá vendo sensacional o Galo jogou demais foi a melhor partida do ano agora fica com a PagMenos farmácia PagMenos site oficial tem a PagMenos farmácia PagMenos vai ter um vídeo sensacional pra você agora assiste aí vai lá na bio na descrição nos comentários promoção farmácia toda em promoção vai lá se pegou gripe por aí tamo juntinho pelo app se o dedo partiu tamo juntinho pelo site e o cabelo não gostou se o gato arranhou se a pasta acabou tamo juntinho é só ligar pra entregar ou pra buscar sempre que precisar a farmácia PagMenos tá juntinho de você no app no site no telefone ou na loja mais próxima farmácia PagMenos tudo pra sua saúde PagMenos PagMenos PagMenos